Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Está acontecendo novamente. Sons estranhos vindos do céu voltam a assustar muitas pessoas em todo o mundo. Muitos internautas relatam ter ouvido sons e ruídos e reações vão do espanto. Muitos vídeos foram compartilhados em redes sociais. E claro, o assunto virou tema de discussões em todas as redes sociais. Algumas pessoas associam o barulho à chuva de meteoros. Outros à invasão alienígena. Outros ao fim do mundo. Porém, infelizmente, não se pode afirmar com 100% de certeza o que realmente está acontecendo. O que será que está acontecendo com esse ano de 2020? Deixe suas opiniões nos comentários. Confira os vídeos dos Sons Misteriosos. O que é isso? É coming from the sky. Você sure, Dad? Não. Isso parece como um trompete, though. O que é isso? O que é isso? Isso é isso. O que é isso mesmo? É tão escuro! É isso a trumpe? Não me lembro. É um trumpe. Parece que é um barco de luz. Está chegando do céu. O que é isso? 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 O que é isso?